Música Timor-Leste resista ou na caso labarek na entolo nulo mate causa russi dengue, tamba governo falha a tohalo atuação cedo. Música Presidente da Associação Médico Timor-Leste André Monteiro considera Governo de Rússi e Ministério Saúde falha responde cedo no atendimento la dia conaba caso dengue. Tamba reba realidade Timor-Leste resista ou na labarek na entolo nulo mate la convida. Doutor André preocupado tebes, o desastre bot e danebe acontece e é país né. Mas o Ministério Saúde la consegue prevene, toda labarek na entolo tem que la convida. André nos explica, situação e hospital nacional agora daudão grave tebes, O número caso nebecada loran aumenta, não dificulta tebes, médico sirá atuhalo, observação, bamora sirá. Foi em caso primeiro resistu, dengue hau na, ne hau kedang, Nita terlambat fulang rua kedang, agora mamaten foi em boca an. Hau triste tamba, amin e hau nem membro barat, Magnewa Moras, baru kritizara, Infermero sirá, infermero sirá emergensi né, Sirne onrasi mate, sai vítima. E da né, situação da que, Sussar Tertesves, De hau senti hau moe quando hau Ministério Saúde. Háu senti hau selolos né, Ministro, Ministro, Vise né, Tobai hospital de, Tamba né, Futuro nasão sirá, Baisa elé hospital. Né, Tobai hal, Holafatim da, Vipka, Tobai parhen, Hal unsam maneja, Fokus lei, Dengilei, Adhika fokus lei, Campanha. Liliu boh politik sirá, Deputat sirá, Siramu savar no nog, Situ sangi né, Adhika, Hakela henvade, Maitur, Bah, Deputat sirá, Malolos turba, Hamos, Becirni harian, Laos, Bah, Inbadek. AMT, Limos preocupa, O programa governo unian, Bahia limpeza geral, Tamba, Lolos, Tem que mobilizar funcionário, Ba limpeza, Saibairu, Tamabairu, Laos, Bah, Halofali, Limpeza, Iatasiibun. Agora, Daune, Urgentemente, Tem que, Ba, Aldeia, Suco, Sira, Corneção, Sif, Sif, Aldeia, Sira, Sif, Suku, Foer, Sirene, Laos, Bah, Tasiibun, Baltaxibun, Bah, Seda, Oina, Darsen, Havare, Bakristuri, Hamos, Kareta, Barbarak, Kututu, Atai, Seragam, Husi, Siguransa, Siguransa, Dilinen, Distri, Dilinen, Bah, Hamos, Tasiibun, Alsaida, Kaikuline, Barak, Lous, Hamos, Laos, Tasiibun, Oh, Lori, Sira, My, My, Loração, Boatida, Gasta tempo, Gasta tempo, Serviço, Ministério União, Lous, Sexta, Tem que ser Serviço, Limpiça, Limpiça, Tau, Nekan, Orçamento, Ministério Interior, Responsável, Nenhum, Tem que estar, Ministério Tutu, Serviço, Se a cara que, Bah, Baleta, Kua, Kabe, Komundan, Liliu, Husi, Nema, Ita, Problema, Timor, Ministério, Liliu, Ministério Saúde, Serviço, Nunca, Bazeba, Dados, Dados, Ministério Saúde, Haturu, Tau, Iha, Loran, Sanulo, Fulan, Fevereiro, Tinang, Timor-Leste, Regista, Ona, Caso, Denge, Hamutuk, Rihun, Ida, Atusia, Tolu, Nulure, Sinhitu, Husi, Númeru, Né, Município, Dili, Macregista, Caso, As, Hototal, Caso, Rihun, Ida, Atusrua, Hat, Nulure, Sinhat, No,